Por que que eu não sou o velhino de verdade? Escolhadinho, boneco! A gente sempre sonha em ser o que não é. A gente quer não ser. E ninguém quer ser quem é. É, ô biscoito, você pode repetir, eu não entendi nada. Ei, meu, eu acho que ele tem razão, hein? Agora chega disso. Agora, vamos lá. Digo, sou diferente. E lá vou eu. Eu sou assim. Eu sou. Deixa entrar o sol, deixa o sol entrar. Volta pra quebrar, volta pra quebrar. A bandeira vai tremulando. Vai, ela vai, vai, vai. E droga, esse boneco, boneco em maiai. É tanta malação. Tá preso. Mas você nasceu assim. Não pode escolher, não. Vem, deixa entrar o sol. Deixa o sol entrar. Volta pra quebrar, volta pra quebrar. A bandeira vai tremulando. Vai, vai. Sou pouco e bem. 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 Eu sou peludo, sim. E o sol, eu sou. Vou dizer pro fundo, que eu sou isso tudo sim. E o sol, eu sou. Nascei pela prisão. Quem é solteio e lindo rastinho. Eu vou sair do armário. Vai, vai. Quem é solteio e bem. Se enxergar o sol, enche o sol entrar. Volta pra quebrar, volta pra quebrar. A bandeira vai. É, agora tudo faz sentido. Nós podemos ser aberrações, mas somos aberrações com dentes, garras e farinhas de condão. E juntos, nós podemos enfrentar o Lord Farquaad. Volta pra quebrar a bandeira. Vai, vai. E juntos, nós podemos gozar, quem será melhor que nós? Tudo que há em nós tem brilho, a magia está em nós. Nós somos fortes, nós somos fortes, nós somos fortes, nós somos fortes, somos nós. Deventar o sol, deixe o sol entrar. Volta pra quebrar a bandeira. Vai, які. Tem분ando. Vai. 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 Eu sou de madeira, não tô de bobeira, e você vai ter que me engolir! Vai! Para do luck!